Outro perigo que aconteceu só que na região do Vale do Aço. Um idoso morreu ao tentar reestabelecer a energia elétrica em um sítio. O caso aconteceu no fim de semana. As autoridades alertam sobre o perigo de mexer na rede de alta tensão. Manusear cabos de energia não é uma tarefa simples. Requer conhecimento e muito treinamento. Mexer na rede elétrica por conta própria é perigoso e pode causar acidentes fatais. Esse técnico de segurança do trabalho da CEMIG em Patinga conta que em caso de falta de energia, o contato deve ser feito imediatamente com a empresa. Nós devemos acionar a CEMIG através do 116, que é o número de atendimento ao cliente e está disponível 24 horas por dia nos 7 dias da semana. De forma alguma, nós devemos fazer qualquer tipo de intervenção na rede elétrica da CEMIG. Também é muito importante, se a gente for realizar alguma manutenção elétrica na nossa residência durante a falta de energia, que a gente desligue o disjuntor que fica lá no medidor, popularmente conhecido como relógio, para evitar, para eliminar o risco de choque elétrico caso a energia na rede seja reestabelecida durante o momento que esse cliente está realizando a manutenção na parte interna da casa dele. Laudeci Rodrigues de Oliveira, de 62 anos, morreu após sofrer descarga elétrica no fim de semana no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, ele tentava restabelecer a energia de um sítio em Cava Grande, distrito de Marliéria. O acidente aconteceu no sábado, 19 de outubro, dia do aniversário dele. No sábado, dia 19, por volta do meio-dia, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio a uma ocorrência de possível eletrocução atendida pelo corpo de bombeiros. Ao chegarmos no local, a vítima, um homem de 62 anos, já estava coberto e sem vida. Próximo a ele estava uma escada encostada em um poste de madeira da rede elétrica. Relatos indicam que ele estava realizando reparos em uma rede elétrica clandestina que abastece chacras na região de Goiabeiras. O local foi isolado e a perícia técnica foi acionada para os devidos procedimentos. As circunstâncias do acidente permanecem sob investigação, os pertences pessoais foram entregues aos familiares e o corpo foi liberado para a funerária. Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade apontam que no ano passado o Brasil registrou mais de 600 mortes por choque elétrico. Para evitar esse tipo de ocorrência, a CEMIG realiza campanhas e também ações educativas para alertar a população sobre os riscos de acidentes de eletricidade. Esse trabalho foi realizado nas escolas para poder abordar os riscos envolvidos com a energia elétrica. Nesse trabalho nós abordamos os riscos envolvidos com a energia desde a sua geração, transmissão até o consumo final do cliente. A gente aborda todos os riscos envolvidos nesse percurso que a energia elétrica faz da geração até o consumo final. E os cuidados com a eletricidade em períodos de chuvas devem ser redobrados. No período chuvoso é importante que nós tomamos alguns cuidados para a prevenção de acidentes envolvendo a rede elétrica. Entre essas formas de prevenção, por exemplo, se nós estivermos na rua quando iniciar uma chuva com incidência de descargas atmosféricas, nós devemos procurar um local seguro para nos abrigar. Como, por exemplo, um estabelecimento comercial ou residencial. Nós não devemos nos abrigar embaixo de árvores ou ficar debaixo da rede elétrica. O risco envolvendo a rede elétrica de permanecer nesses locais ocorre em função da chuva vinha acompanhada de descargas atmosféricas e ventos. E estes, ao incidirem sobre as árvores, podem fazer com que estas venham a cair sobre a rede elétrica.